Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias desta segunda-feira, 15 de junho de 2020. Começo com a informação de que a Polícia Federal prendeu na manhã de hoje seis militantes bolsonaristas, incluindo Sara Winter. Os pedidos de prisão foram feitos pela Procuradoria-Geral da República e autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo a PGR, os militantes bolsonaristas presos hoje temporariamente são suspeitos de captar recursos e organizar atos contra a democracia. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o objetivo das prisões temporárias é ouvir os investigados e reunir informações de como funciona, nas palavras da PGR, esse esquema criminoso. Segundo apurou o antagonista com os repórteres Pedro Canário e Renan Ramalho, Sara Winter e os demais bolsonaristas deverão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Sara Winter e os outros presos foram levados à superintendência da Polícia Federal em Brasília e advogados da Sara classificaram a prisão como política e afirmaram que ela está tranquila. Segundo o advogado Bertone Barbosa, que a representa, o mandado de prisão é genérico e a defesa ainda não teve acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou esses mandados de prisão temporária que foram expedidos na manhã desta segunda-feira. Seguimos com a informação de que Abraham Weintraub, como nós noticiamos no fim de semana, ministro da Educação, se reuniu com militantes bolsonaristas em Brasília. Ele chegou a ser, inclusive, notificado pelo governo do Distrito Federal por não estar usando máscara em área pública, contrariando, assim, um decreto estadual que está em vigor. Já tem aí algumas semanas que fica nessa história se o Weintraub está enfraquecido ou não está dentro do governo. Fontes do próprio Palácio do Planalto às vezes tentam plantar isso, depois negam oficialmente. Há também um burburio em torno do Congresso Nacional em relação ao Ministério da Educação, como nós noticiamos na semana passada. Uma informação minha de bastidor, o MEC é um dos ministérios que estão na mira do chamado centrão. Agora, pela manhã, tem um fato novo. Um deputado bolsonarista, aliadíssimo do governo de Jair Bolsonaro, Bibo Nunes, escreveu no Twitter que o ministro entrou numa área de forte turbulência com chances de queda real. Foi o que escreveu o deputado bolsonarista Bibo Nunes. Para quem está acompanhando a política neste governo de Jair Bolsonaro, sabe que quando os aliados do Planalto começam a dar essas sinalizações nas redes sociais, alguma coisa pode vir a acontecer nos dias seguintes. Nós vamos continuar acompanhando, levando até você essas informações. Na manhã de hoje também houve uma repercussão em razão do anúncio feito na noite de ontem de que Mansueto Almeida, secretário nacional do Tesouro, deixará o governo até agosto. Ele deu uma entrevista para nós ontem à noite para o Cláudio Dantas, que foi publicada no Antagonista. Paulo Guedes também falou com o Cláudio Dantas. Nós noticiamos ainda na noite de ontem, domingo. E hoje pela manhã, alguns deputados lamentaram esse anúncio Mansueto Almeida, que é muito respeitado não só no mercado financeiro, na economia, na área da economia, mas também na área política e em vários espectros aí parlamentares e diversos partidos elogiam bastante a postura de Mansueto. Foi o que aconteceu, foi o exemplo, por exemplo, foi o exemplo, perdão, do deputado Carlos Sampaio, que é líder do PSDB na Câmara. Ele disse uma pena. Mansueto é um dos grandes nomes do Ministério da Economia, preparado, competente e um profissional com preocupação social. Já o deputado federal Fausto Pinato, que é do PP de São Paulo, afirmou que Mansueto certamente não quer ser responsabilizado pelo fracasso da economia brasileira. Aproveitou Fausto Pinato para fazer a sua crítica e dar a sua alfinetada na equipe econômica de Jair Bolsonaro. Vamos em frente para concluir o nosso boletim de hoje. O Covidão, junto com a pandemia, avança pelo país, infelizmente. Gente roubando, gente sendo acusada de desviar recursos públicos em plena pandemia da Covid-19. Em Pernambuco, o Tribunal de Contas Estadual pediu que a Secretaria de Saúde do Estado deixe de fazer compras relacionadas ao combate à Covid-19 por meio do consórcio Nordeste. Só lembrando que ontem, domingo, eu publiquei aqui no Antagonista um ofício que foi enviado por três senadores. Senador Stevenson Valentim, Eduardo Girão e Rodrigo Cunha. São do Podemos, o Stevenson e o Eduardo Girão e o Rodrigo Cunha é do PSDB. Eles enviaram um ofício ao Rui Costa, que é o governador da Bahia que preside esse tal consórcio do Nordeste, pedindo uma série de informações básicas ao governador. Eles que suspeitam aí, querem saber de tudo, para não sobrar nenhuma dúvida quanto à atuação do consórcio Nordeste durante a pandemia da Covid-19. No Rio de Janeiro, nova operação foi deflagrada hoje. Dessa vez, os alvos foram cumpridos na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos, e a suspeita é de um desvio de 7 milhões de reais relacionados à pandemia da Covid-19. Essas são as principais notícias da manhã de hoje, segunda-feira, 15 de junho de 2020. Um grande abraço, até amanhã e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho